Sacou aqui pra mais um vídeo e hoje galera nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série Pokémon Legacy gente eu sei que vocês gostam muito, então quem gosta não pode esquecer de deixar o like tá, porque isso faz com que eu traga mais Pokémon aqui pra vocês, fechou? Mas é o seguinte gente, eu queria falar pra vocês que hoje vai ser um episódio muito especial, porque hoje vou tentar eu acho que a gente vai conseguir o Mewtwo, meu Deus do céu, eu tô muito contente, eu tô muito feliz, estou muito desiasmado e eu quero saber o que foi que tirou uma madeira daqui, vocês são muito xeridos gente, o Paulinho e o Johnny que estão aqui participando da série, né… Oi, Cole, tudo bom? Eu tô aqui de novo, você viu que eu dei uma decoradinha, porque aqui tava um regaço, então eu tomo minha liberdade e as coisas. Ah, que bom que alguma coisa você fez, né, porque não faz nada, não faz nada. Não gostei, não gostei. Que isso, Paulinho? Paulinho conseguiu um Pokémon novo! Gostou? Que Pokémon que é esse, Paulinho? Ah, Cole, você não viu, você não viu, Cole. Cole, Cole, Cole. Ah, preparado? Ah, capturou o Mew também, grande coisa, tem o Mew aqui comigo também, desumilde, hein, Paulinho? Eu tô desumilde, Paulinho. Mas aí tá, gente, o John tinha reclamado pra mim que ele não tinha cama, que aqui a gente tem um quarto, ó, e tem minha caminha, e tem também a caminha do Paulinho, aí a gente vai colocar a caminha do John. Pera, mas a minha caminha não é aquela amarela não, eu pensei que era aquela amarela. Pronto, John, colocamos a caminha, muito bom! Entra, Paulinho, fecha a porta pra gentalha não entrar, aíééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Que horror, vai ficar bem ali no meio, meu Deus do céu Mas tá, então Colocamos a camisa do Johnny, então para de reclamar No meu vídeo, Johnny, eu não gosto de reclamação no pé da minha cabeça Tá? Mas é que tá, gente, olha só Eu não sei ao certo como é que faz isso Mas o Paulinho e o Johnny estão aqui me ajudando Tipo, pra ver como é que a gente pode fazer toda essa parada Porque é um pouquinho complicado, né Tem a probabilidade de dar tudo errado E vocês deixam as coisas spawnadas aqui, né, gente Deixa eu pegar tudo, eita, ele pegou tudo, ladrão roubou tudo Ah, você quer? É o otimente daquele E olha só, eu cliquei com o botão direito Aqui, e o meu mil Já foi, meu mil, nossa, é bom, né, meu mil Meu mil já está aqui, entendeu E eu não sei como é que ele veio parar aqui, porque eu posso colocar ele aqui Olha só, meu mil está aqui, gente Eu posso spawnar ele, então ele não spawna, não Então vem de volta É, amiga, é porque tem vezes que não vai Aí, agora foi, beleza, peguei ele de volta Então, agora, a gente precisa fazer Todo o processo, a gente agora Precisa colocar ou bloco de diamante Ou de ouro, ou de ferro Eu sei que a gente tem dois blocos de diamante Que a gente conseguiu juntar, e a gente vai colocar dois blocos Um bloco de diamante e um de ouro Pode pôr, Paulinho? É, com... O que foi? Quem está com os outros blocos é o John Eu só estou com os de ferro Ihhh Competente Vocês competente Peraí, deixa eu ver isso aqui Vocês querem pegar meu dinheiro mesmo Dá logo, John, está enrolando, meu Ihhh, rapaz Vocês querem pegar meu dinheiro, né Mas tamo aí, tamo aí Três bloquinhos Até que fim Ó, lembrando que isso aqui foi fruto de muito esforço e dedicação de todos Gente, é de todo mundo, tá? Mas foi eu que vou conseguir, meu tio Então, só colocar um Dois Três Olha só Vamos lá Começou Começou, cadê o processo? Eu não estou vendo nada Aqui, ó Processo Ai, meu Deus Meu tio, por favor Por favor, meu tio Por favor, por favor, por favor Gente, eu sou muito azarado com essas coisas, velho É bem difícil vir de primeiro, viu, Kô? Vou mentir, não Não deu nada Não Vai vir o Dito Aaaaaaah Não acredito A carinha dele, Kô Gente, meu Pokémon está evoluindo, gente Olha aqui Ah, gente Que cocô Não gostei disso, não Vou lutar contra ele Vou matar ele, viu, Kô? Para tentar o próximo Não, Paulo O Dito, ele é forte Dá para ele se transformar com outra coisa Ah, mas se a gente conseguir A gente vai ter o mil O mil, basicamente, faz a mesma função que ele Ô, gente Mas meu mil ainda está aqui, sabia? É sim Porque você tem três chances Ah, saquei Então tá Aí, Kô Por exemplo, você tem três chances Agora vai ter que ser bloco de ouro Que a gente tem E bloco de ferro O que é isso, gente? Está spawnando uns negócios aqui Para mim, não estou entendendo É porque a gente que está lutando Ô, Kô Põe aí, Paulo É o seguinte É, calma É, deixa eu te explicar É, você vai ter três chances No caso, já foi uma E caso você não consiga Você vai ficar só com o mil Tipo, ele não Vai ficar daquele jeito Ah, tranquilo Eu vou fazer o quê? Entendeu? Mas ainda tem o mil de vocês Que eu pedi para vocês pegar Ah, sim, sim, tem Então vai Pode pôr Beleza Agora vai começar o processo Vamos lá, gente Processando Por favor, meu tio Por favor Eu preciso de você Dito, dito Dito Ah, mentira Você tem que torcer pelo amigo Você tem que torcer pelo amigo Kô Que é muito grande a fumacinha Dito Ai, ô, tudo mesmo, velho Ô, é difícil É tão difícil vir assim, meu tio É, ele é raro, amigo É bem difícil Nossa, gente Pelo amor de Deus Eu estou muito triste Estou muito bolado Quer que eu coloque agora aqui, Kô? Coloca Ferra e ouro É, o diabo vai ter que matar ele primeiro Ferrou Matei Vai Ah, meu Deus Eu não estou gostando Eu estou me sentindo Kô, cadê o teu mil? Aqui, pô, não está aqui Ah, tá É porque ele não estava aparecendo por mim Cego, cego, cego Falei Ele não estava aparecendo por mim, ué Vai, ai, meu Deus Por favor, por favor, por favor Calma aí, fecha os olhos, galera Não vê, deixa que eu olho Dá licença, bichinho, xerido Fica aqui na frente Que está pensando o que Vai, vai Mewtwo 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 Cala a boca, Dio Cala a boca Cala a boca Dito Ferrou Você ficou com o seu mil Quer ver Não, eu quero saber Ah, ele não vai sumir, não Relaxa, gente Eu estou muito bolado Ah, ele morreu Foi isso mesmo? Não, ele agora é do poeiro Ele fica O tio é burro Ai, que susto, mano Ah, vou ter que lutar Rum Rum Eu chamo de rum Então vai, agora eu coloco o de vocês aí Vai, vai ter que pôr o meu de vocês Pra gente tentar conseguir o meu tio Ó, vamos tentando colocando os blocos de ouro E iron que a gente tem Os diamantes acabou, né, gente Porque diamante é difícil, complicado Diamante é bem difícil, meu querido É, então tem Ouro a gente tem A gente tem bastante ouro E bastante ferro Na verdade eu acho que tem até mais lá dentro Mas pra fazer bloco ainda É burro, burro, burro Galera, a gente tem esse mil aqui Eu espero que não seja o meu também Eu acho que é o meu Vai, vai, vai Vai, vai Agora vai, agora vai O Paulinho é sortudo, gente É capaz de vir pro Paulinho Vai, vai, vai Vai, vai Dito Dito Aham, aham, aham Parei Ah, pelo amor de Deus Oi A próxima vez que o John falar dito a gente bate nele Porque toda hora que ele fala vem Não, galera Não Para com Ah O que é isso? Oh, isso é maldade Ó, eu sou do bem, entendeu? É, do bem Você já não consegue meu tio, gente Que tristeza que eu tô Eu tô muito apreensivo Eu quero muito meu tio O que você acha da gente fazer Sem botar os blocos Porque eu acho que a gente tem Um bastante minério E se a gente fizer sem o minério Pode vir, entendeu? Ah, então Não, mas o minério dá mais probabilidade, não é? Não, pra falar a verdade Só tem como fazer Ele colocando o minério, né, meu filho? Burro, burro, burro Não sabe de nada Não sabe Agora vem Ah, meu Deus Deixa ele, deixa ele, Paulinho Não, deixa o mil dele Tem como, amigo Tem mais outra chance agora Meu Deus, gente Por que que tá dando tão errado? Eu tô muito triste, é sério Eu tô muito bolado Eu tô triste Não queria falar Não quero falar nada Mas eu tô triste agora Vai, Paulinho Calma, tem que aparecer Pra quem colocar Beleza Ah, velho Brincadeira isso aí Tá sacanagem com a minha pessoa Tá sacanagem Um, dois, três Agora vai, meu irmão Agora vai Ó, taca o Pokémon Ó, cruza os dedos Todo mundo Cruza os dedos E vamos lá Para que venha Mil, tchum 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 Dito Ah, velho Pelo amor de Deus Não é possível isso Gente, que Pokémon que é isso? Eu tô detestando esse Pokémon Olha a cara dele rindo Ele tá rindo, gente A cara dele de pilantra Cê tá pilantra Cê tá Esse aqui é Vou pegar um Só pra colocar o nome dele De pilantra Boa, boa, boa Ele é o pilantra Que toda hora aparece Enxerido Então vai, John Sua vez Ô, gente Se não conseguir agora Eu não sei o que eu faço Entendeu Eu vou ficar muito triste Vou ficar muito bolado Ah, o John tá enrolando aqui Né, Caldo Desse jeito não dá pra... Ele tá me matando Eu dei rum aqui Mas agora foi Deu rum Eu falo um prazo lá Um, dois, três Vai Só vai, só vai Só vai Gente, eu não sabia Que era tão difícil Bexiga Bexiga Por que bexiga? Ou rala coxa Eita bexiga Rala coxa Rala coxa Rala coxa Rala... Não deu certo, gente Rala coxa Gente, é tão difícil Vou rala coxa Tá vendo Eu tô ficando muito triste Calma, calma Vai, o que que você tá... Ah, derrotou Então vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus, John Vai, vai Eu só tenho mais tua chance Vai lá, galera Eu sou o mais sortudo daqui Presta atenção Ai, meu Deus Eu tô esperando Eu tô esperando Vai, vai Vai Todo mundo Tem que mandar ter meu mil aqui? É, ué Eita bexiga Calma, vai Botei meu mil Ai, que burro, burro, burro Ó Um da sorte Vai Eita bexiga Não tá indo, galera Aí Um da sorte Não tá indo Não tá indo, gente Ai, que burro Ele tá usando as tuas mãos Mas ele é burro Aí, vai Vai Foi quem botou Eu Ah, boa Ó, você é meu tesouro Você vai conseguir, entendeu Vira um Mewtwo Vem, vem, vem Vai, vai Vai, vai Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Mewtwo, meu tio, meu tio N아아 Hm Não, não é possível, velho Não é possível Mano Mano Eu tô ficando com raiva Desse Pokémon Na moral Ah, gente Eu tô muito triste Tem essas coisas aqui A nossa última chance Meu Deus do céu Ai, você Você não vai Ele não vai sumir, não Você vai ficar com ele só. Mas a gente vai precisar encontrar outro se não der certo, gente, eu tô muito ferrado. Finalmente! Conseguimos pegar esse mardito! E sufoco retado, gente. Pega aquelas pokébolas, gente, que eu acabei com todas as pokébolas. Meu Deus do céu. Ô, 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 Paulinho, o que que você está fazendo? Ah, o Paulinho que pegou ele. Pensei que foi eu, mas... Meu Deus do céu, gente. Deu muito trabalho pra conseguir conquistar ele, mas agora o Paulinho vai me dar ele. Paulinho, dá pra mim, Paulinho. Paulinho, ó, eu te ofereço, assim, ó. Tem aqui carne, pokébola, se você me dar ele. Você tá pensando isso aí. O que que você tá fazendo? Para com... Paulinho, você sabe que comigo você tem grandes ganhos, né? Para com isso, não é possível. Você tá roubando meu Pokémon aí. Ah, é? Eu quero saber, então, quantos dedos eu tô levantando. Quem acertar, fica comigo. Nenhum, porque o moreguinho do Minecraft não tem dedos, olha só! Que louca! Como é que você faz pra você me dar esse Pokémon aí? Porque eu quero muito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tá aqui, meu filho, entra ali no PC aí, meu amigo. Meu tio, meu tio, meu tio! Sai daí, tio! Sai daí! Vou matar ele aqui, peraí, que ele vai sair do negócio. Muito bom, muito bom. E aí, Paulinho? Dá um Pokémon aí, dá um Pokémon, ó. Ah, eu tenho que dar um Pokémon? Pega um fraquinho. Sai daí, pega no PC um fraquinho aí, ó. Tá, peraí, vou pegar esse aqui. Vou colocar no lugar desse, beleza. Então tá, vamos lá. Aí, eu vou colocar esse aqui, Paulinho. Ready? Ready. Boa! Não creio! Eu tenho o Mewtwo! Dá licença, eu vou sair daqui, gente. Pelo amor deus! Por que que o John está me batendo? Tô entendendo você, João. O John ficou com inveja do meu Mewtwo! Gente, sabe por que o Mewtwo é meu? Vou explicar pra vocês. Eu sei que foi o Paulinho que pegou e que eles me ajudaram pra caramba. Mas é o seguinte, a ideia foi minha, gente. Ninguém aqui tá querendo tanto o Mewtwo quanto eu, então combinei com eles e esse foi o combinado, então vocês estão por dentro de tudo o que tá acontecendo, né? Mas olha só, gente, finalmente a gente conseguiu conquistar o Pokémon que eu mais gosto entre todos, que é o Mewtwo. Que que é isso, gente? Quem quer lutar contra mim, velho? Pelo amor de Deus, eu só quero ver o Mewtwo. Olha que coisa mais linda! O poder dele luta. Oi? O nosso poder dele luta. Ah, então vamos lá, vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar. Cadê? Quem quer brigar? Nossa, quem é que tá evoluindo aí? Eu fui eu que evoluindo, é porque eu tô lutando contra o Mega aqui também. Nossa, quem é esse? Esse aqui me lembra o... Raikwazer. Qual? Não tem nada a ver! Mas lembra! Ah, muito bom, muito bom. Então quem vai querer disputar o poder de luta dele comigo? Vai lá, John, vai lá, John. Vem, John, vai, John. Eu acho que ele tá com medo, John. Calma aí, calma aí. Dragon Rage. Ah, como é que eu troco pro Mewtwo? Eu não sei trocar pro Mewtwo, Pokémon. Ah, encontrei aqui. Meu, Mewtwo. Beleza, beleza. Vamos ver os poderes que ele tem. Ele nem tem poder bom, deixa eu ver. Psíquique. Qual é o poder que faz dormir? Psíquique. Ah, acabou. Acabou com a raça, já era. Acabou? Você não tem mais Pokémon não, John? John não tem mais Pokémon, gente. Ah, não, calma aí, porque Pokémon ali me dá um box. Deixa eu dar um jeito aqui de... O John tá mudo, tá, John? Só pra falar, o John tá aí, não sei se ele mutou lá, mas não tá acontecendo nada. Luta aí contra o Bolinha, meu irmão. Vem cá, amigo, vem cá, vem cá. Ah, eu quero escolher... Não, peraí, não. Eu quero Pokémon, eu vou escolher o Mewtwo. Nossa, o Mewtwo é muito forte, velho. Deixa eu ver outros poderes dele. Nossa, ele regenera, é isso mesmo? Vê se ele tem Recover. Recover, deixa eu ver. Tem Recover. Ele regenerou a vida toda. Caraca, moleque, gostei, viu? Não toda, mas é um porcentagem. Vai, psique. Ih, o Coco é ganhando de mim aqui, Paulinho. Ganhei, já, ganhei, ganhei. Nossa, acabei carraça, velho. Vai, 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 vai. Swift. Oh, meu amigo, Mewtwo é um Deus. Não gostei. Muito bom, muito bom. Mas olha só, gente, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam, entendeu? Esse vídeo aqui deu muito trabalho pra trazer pra vocês. Foram mais de três horas de vídeo, gente. A gente tentou encontrar a Django. Quando a gente encontrou, a gente tentou encontrar o Mew. Quando encontrou o Mew, teve que voltar pra casa. Quando voltou pra casa, ficou meio aqui tentando coisar esse negócio. Pra capturar ele também foi uma coisa que demorou. Olha, muito tempo, gente. Nossa, como eu passei um fofoco danado. Mas é assim que, gente, quem gostou desse vídeo tem que deixar muito like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, fazer todas essas coisas que vocês influenciam pra que eu traga mais Pokémon aqui pra vocês, tá? Não pode esquecer também de passar no canal do John e do Paulinho, que vai estar na minha box também na descrição. Mais uma tumba. Ou faraó, treinador do Pokémon com o Mewtwo, voltando pra tumba. Valeu, falo e fui!